Olá! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma participação especial que representará a outra ponta do Japão, Hokkaido. Meus amigos Vinicius Sadao Tamanaha e Yukie Yasunaga apresentaram uma música folclórica de Hokkaido, Donan Kudoki. Essa música era cantada por mulheres cegas chamadas de Goze, que iam de vila em vila cantar e tocar o shamisen. E era assim que recebiam os trocados para se sustentarem. Elas cantavam sobre as paisagens e as histórias que ouviam por onde passavam, entrelaçando o nome dos lugares de cada região. Com essa música, a Yukie foi classificada e premiada no concurso Minyo Minbo Zenkoku Taikai em Tóquio em 2017. O Vinicius Sadao é músico formado pela Unicamp. Ele também aprendeu técnicas de músicas clássicas okinawanas com o mestre Hiroshi Makia. Atualmente, ele tem uma escola de música japonesa chamada Sankyushamisen. A escola Sankyushamisen está postando conteúdos bacanas sobre música e cultura japonesa. Vale a pena conferir! Siga a dupla lá no Instagram e no Facebook. Os links estão na descrição do vídeo. E vocês estão gostando das apresentações? Me conta aqui nos comentários! E se tiver, já deixa o seu like! E também gostaria de agradecer a todo mundo que já se inscreveu no canal, que já ativou o sininho e que deixe sempre compartilhar os nossos vídeos! Fiquem agora com a música folclórica de Hokkaido, Do Nan Kudoki, com Vinicius Sadao e Yukie Yasunaga! A música folclórica de Hokkaido, com Vinicius Sadao e Yukie Yasunaga! con Dra. Faça N investigator uns Cadil Faça Olá Aля O O que é isso? Se inscreva no canal. Minha no atamari wa Sinukawa chaiya de do maru sae